A iluminação acontece de forma gradual ou instantânea? Essa é uma pergunta delicada. E nessa nossa prática aqui, eu não acho e nem gostaria de dar a vocês alguma resposta excessivamente acadêmica ou didática sobre essa questão. O que eu posso dizer a vocês é que dentro do budismo, várias escolas abordam a experiência do esclarecimento dentro de linguagens distintas. Particularmente, eu já sempre gostei, estudei o Theravada, gosto do Vajrayana, o budismo tibetano, gosto de todas as escolas da vertente Mahayana. E eu sempre encontrei um lugar comum em todos os ensinamentos. Responder se a iluminação, ou melhor dizendo, o esclarecimento é gradual ou instantâneo, eu corro o risco de colocar na cabeça de vocês uma definição que pode atrapalhar mais do que ajudar. Porque a própria natureza da experiência de esclarecimento é não verbal. Então, qualquer definição é extremamente limitada. Eu vou só definir para vocês os dois termos do Zen, que são tradicionais. Kensho e Satori. No Zen, a experiência de Kensho é uma experiência de esclarecimento momentâneo. de fato, nas vidas de vocês, dependendo de várias circunstâncias que possam acontecer, vocês podem experimentar Kensho. A característica do Kensho é que ele é um momento em que, de alguma forma, a nossa mente enxerga alguma coisa com muita clareza, mas não retém isso. Essa experiência, ela não se transforma em uma experiência transformadora e curadora da nossa consciência. E, com o tempo, as nossas energias de hábito voltam novamente. E aquela experiência, muito bonita, muito interessante, fica na memória. Mas ela não mudou. Ela não nos transformou. O Satori é uma experiência que é tão profunda e tão abrangente que ela transforma. você não é mais a mesma pessoa. Eu não estou afirmando aqui que essa experiência é aquela experiência de esclarecimento pleno do Buda. Eu defini aqui dois conceitos que são tradicionais do Zen para explicar experiências de esclarecimento as que são momentâneas e não levam a nenhuma transformação real e as experiências profundas em que você deixa de ser aquela pessoa que você era. Você amadurece, você adquire mais sabedoria e você não age mais como você fazia antes. essa questão, como eu disse eu não gostaria de responder porque se eu disser que o esclarecimento é gradual isso não vai servir para que vocês tenham a experiência se eu disser que é súbito isso não vai adiantar para a experiência que vocês têm pratiquem deixem ir vivam a experiência procurem superar os desafios valorizem os ensinamentos que vocês ouvem ou o que vocês experimentam tentem não se preocupar muito se a experiência plena é súbita ou gradual ao fim e ao cabo isso não vai ter qualquer importância e qualquer definição é apenas casual uma nota de pé de página nunca se iguala a experiência não 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 Obrigado.